Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo aí ao canal, nesse momento eu não canil, então rapaziada, antes de iniciar esse vídeo aí já se inscreve, curte, comentam, já dá opinião de vocês também, então hoje eu vou estar fazendo 10 minutinhos com o seu dog e espero que vocês gostem desse conteúdo de hoje, hoje eu vou estar fazendo com o meu hot, tá com 10 meses gente, vou mostrar um pouquinho da brincadeira com ele que eu faço, hoje eu vou estar usando essa ferramenta aqui, legal demais essa bolinha, vou usar essa outra ferramenta aqui, ração, e esse cachorro tem um dry food, tá gente, come bem demais, então isso me ajuda, e vou usar essa outra ferramenta aqui, pra ele brincar de morder também, certo? Eu tô precisando muito de usar essa ferramenta com ele, ele tá precisando de treinar a sua mordida, tá, então eu tenho que treinar isso muito tempo pra ele ficar feroz na mordida, então rapaziada, então já se inscreve aí, já comentam, já compartilham, curte, escreve o que vocês acham desse conteúdo aí, espero que vocês gastem esses 10 minutos por dia com o seu dog, beleza rapaziada? Vou virar a tela, vou tentar fixar até no suportezinho, certo? Pra mostrar como eu faço, vou tentar fazer essas três brincadeiras em 10 minutos, beleza rapaziada? Então vou aproveitar o máximo que eu puder pra mostrar pra vocês como eu faço, e lembrando, não sou adestrador, tá gente? Sou um cara apaixonado por doxy, já tá gaguejada, olha como é que aquilo fica, gente, quando eu pego o telefone, olha como é que ela fica, olha a carinha dela, ó, ela fica boladona, gente, ela não gosta que eu pegue um telefone, ela gosta que eu brinco com ela, mas hoje vai ser com o hot, tá gente? Vou até prender ela aqui dentro do canil, pra ela não atrapalhar, porque ela é especialista pra atrapalhar. Então rapaziada, vira na tela e vamos lá. Galera, virei e deixei a tela, fixei a câmera, certo? Pra mostrar pra vocês, e hoje eu vou começar a fazer a brincadeira com a bolinha com ele. Vamos lá? Vamos acompanhar? Vem cá, sobe. Isso, calma, calma. Olha aí, gente, como é que ele tá alegre, doido pra brincar com a bolinha. Vem cá, calma, senta, senta, nego, senta, opa, calma, senta, isso, vem do lado, vem, desce, desce, aqui, do lado, calma, do lado, calma, Vem, desce, do lado, 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 vem, desce Virou, vem, sobe, sobe, isso, calma, ó lá, vai, pega, ó, ó lá, vai, pega. Rapaziada, vocês podem ter visto ali, eu fiz o treino com ele de andar do meu lado, certo? Lembrando que eu não sou destrador, sou um cara apaixonado por dog, tá lá, ele já tá com a bolinha ali, então o que acontece? Eu fiz o comando com ele, pra ele acompanhar do meu lado, você viu que ele andou bem legal, o que que acontece? Ele é um filhotão, tem 10 meses, tem muita energia, tá bem empolgado, né, então isso é melhor ainda, você pega o cachorro empolgado, então ele aprende mais rápido. Então o que acontece? Com esse acerto, só faltou ter elogiado ele, né, mas eu acabei recompensando aí com a bolinha. Vamos lá, mais uma? Vem, 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 vai lá, espera, espera, vem, ao lado, vem, virou, calma, vem, vai lá, vem, com o lado, vem, com o lado, senta, senta, fica, desce, vem, desce, desce, o lado, calma, do lado, opa, vem, virou, do lado, calma, do lado, vem, do lado, virou, vem, do lado, virou, do lado, calma, do lado desligo calma, tiro do lado do lado do lado do lado sobe vamos pegar? vamos pegar? vai, vai, pega rapaziada, tá vendo? ele andou do meu lado e tá bem eufórico eu não tô usando guia não tô usando nenhum enforcador mas eu quero que ele se divirta, eu quero divertir também, não tô no nível de não quero chegar em nível de destramento profissional, mas ou seja, né não vou dizer assim que eu não quero, né, querer eu quero mas lembrando que eu não sou destrador, né claro que tem a forma melhor pra se adquirir um resultado melhor ainda, então eu tenho um resultado razoável, não vou dizer bom mas eu tenho um resultado razoável e tô usando apenas uma bolinha mostrei pra ele como que eu quero que ele anda então acontece agora eu vou passar pra mordida vou descansar a bolinha e vou passar pra mordida tentar aperfeiçoar a mordida dele beleza rapaziada? ele gosta muito de morder também vamos lá negou negou na bolinha calma 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 ae muito bom garoto ae muito bom garoto vem aí, tá muito ruim de mordida tem que melhorar muito o estímulo ae opa calma 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 vem, vem vem, pega, pega vem, vem vem, pega, pega aí, garoto bom, menino bom, menino isso, menino muito bem eu dou a obeliscada do meu dedo, gente bom ele ele tava com uma mordida boa ele ficou ruim nessa mordida por um motivo eu brinco com ele ele me mordei eu mesmo então acontece na luva ele entende que é eu mesmo então assim tô tentando mostrar pra ele que ali ele pode regaçar mesmo você pegar pra destruir aquela luva não precisa se preocupar quando ele tava me mordendo eu fazia manha, sabe tipo chorando, né pra ele não morder forte e ele entendeu muito rápido isso então eu achei muito legal isso dele da parte dele certo mas na luva ele tá entendendo que ali eu não posso regaçar então acontece eu tenho que trocar esse drive certo passar o drive que ele é pra regaçar não é pra pegar fazer mais carinho mais então assim é um trabalho que eu vou ter que ter pra trocar esse drive dele vai ser um pouquinho complexo mas vai valer a pena quando eu tiver o resultado eu não sei vai ser goingcei o prato vai ser o prato mantém sim o Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Perdeu, perdeu, perdeu. Pega, pega. Isso, garoto. Morde, garoto. Regaça, garotana. Regaça, garotana. Regaça, garotana. Pega, garoto. Garoto, pega. Aí, ó. Isso, garoto. Pega. Vem, a suqueira. Fica. Isso, garoto. Pega, garoto. Vem, vem. Aê. Descansar, descansar, descansar. Pronto. Descansar. Rapaziada, ele já cansou bastante nesse tempo. É... Mas acontece, eu tenho que reverter esse drive. Acontece. Eu ensinei ele a moderar a mordida. Ele acabou que aprendeu muito rápido. Mas só que agora eu quero que ele morda pra regaçar. Não morda com carinho mais, certo? Ele tá mordendo com carinho. Então, acontece. Eu acabei que... Meio que dificultei o treino com ele de mordida. Mas, vamos que vamos. Espero que tenha um resultado incrível. Pra mostrar pra vocês que a mudança acontece. Então, tem que trabalhar, certo? Vem cá. Vem cá, vem cá. Senta. Muito bem. Agora, deita aí, deita aí. Aê, descansar, gente. Vou deixar ele descansar aqui um bocado. E daqui a pouco, vou fazer a brincadeira de comida, certo? Vou mostrar pra vocês. Dá um pausa no vídeo só pra descansar. Vou iniciar o treino com a comida, certo? Ração. Vem cá. Deita. Isso. Tá vendo? Eu tenho uma dificuldade imensa pra fazer o deita com ele sem usar comida. Então, tem que praticar muito pra ele ficar experto. Levanta. Isso. Então, gente, aquele acompanhamento que eu fiz, comando de obediência, com ele andando molado com a bolinha, eu estou usando ração. Vem. Molado. Vem. Virou. Vem. Virou. Vem. Senta. Vem. Levanta. Vem. Vem. Virou. Vem. Senta. Vem. Olha só. Como é que ele está motivado pra deitar. Olha o Velocity viu como é que ele deitou rapidinho. Levanta. 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 Pode ir. Levanta. Levanta. Vem. Sua. Vamos lá. Mirou. Desce. Desce. Sol. Sua. Senta. Deita. Vamos lá. Sua. Vem. Mirou. Senta. Deita. Vem. 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 Isso garoto. Muito bem. Vem. Vem. Senta. Deita. Vem. 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 Gente. Vem. 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 Isso é legal. Isso é bom só o teu cão. E na prática você pode usar bolinha. Pode usar uma luva. Mas a intenção da luva é para morder. Não é para fazer comando. Certo. Alguma coisa que eu quero que ele faça na luva. Morte. Então. Espero que vocês gostem. Vocês gostem. Curtem. Compartilhem. Compartilhem. Comentem. E. Reponso o canal aí gente. Se inscrevam aí. Vamos que vamos. Valeu.